Vamos direto para as ruas de Três Lagoas com Alfredo Neto, que traz aí o balanço, né, das ocorrências policiais no final de semana. Infelizmente, meu amigo, mais um caso de afogamento. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, na quinta-feira, um homem de 22 anos acabou sumindo nas águas do córrego do Pombo, que faz ali o limite de municípios entre Três Lagoas e Água Clara. Os militares do 5º GBM de Três Lagoas atenderam a ocorrência, fizeram as buscas durante a tarde e não encontraram o corpo desse homem de 22 anos. Já na retomada às buscas, na manhã de sexta-feira santa, o corpo foi encontrado a alguns metros de distância do local. O corpo da vítima, identificado apenas pelas iniciais RBS de 22 anos, que é natural do estado de Pernambuco, foi retirado das águas. A perícia da polícia civil e também da polícia científica foram acionados, foram até o local, fizeram o trabalho de praxe. Em seguida, a funerária plantonista retirou o corpo para a remoção até o IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, onde passou por necropsia e no sábado foi liberado para a família poder fazer a retirada para fazer tanto o velório como também o sepultamento. O caso vai ser investigado pela segunda delegacia de polícia civil e, infelizmente, temos aí um dos registros que mais chama a atenção em Traslagoas e tivemos poucas ocorrências na época do calor extremo, que é o afogamento, já que somos banhados por três rios aqui em Traslagoas, rios grandes como o Rio Verde, o Rio Paraná e também o Rio Sucuriú, além desses rios pequenos e córregos, aonde as pessoas aproveitam para tomar banho. Depois, passado esse período aí de calor excessivo, aonde não tivemos o registro de graves afogamentos, agora tivemos, nesse período de feriado prolongado, esta vítima que aproveitou o feriado para poder se banhar em um córrego, aonde essa água desse córrego é turva, é uma correnteza, uma água bem forte, e essa vítima acabou aí tendo esse afogamento e perdendo a vida após tentar se divertir, se refrescar nesse córrego que é bem famoso, é um córrego que alimenta bastante as fazendas em voltas e ele corta ali três municípios, começa lá na divisa de Traslagoas com inocência, passa entre Traslagoas e Água Clara e vai desaguar lá no Rio Verde, Israel. Lamentável, né meu amigo? Lamentável. Tá certo, Alfredo, daqui a pouco você volta aí com mais notícias do setor policial.